Fala galera, estamos aqui na área para fazer mais um vídeo com dicas de escalação do Cartola FC. Esse é o nosso canal Mickey Web Games, vamos falar da segunda rodada do Cartola que começa no próximo final de semana, dia 21, sábado. E o fechamento do mercado é às 14 horas. Apenas lembrando que o mercado fecha sempre duas horas antes do primeiro jogo da rodada. E se você é novo no canal, peço que você já se inscreva e deixe o seu like no vídeo. E também siga as nossas redes sociais, temos aqui o nosso Facebook e também o Twitter. Se você tiver alguma dúvida pode mandar uma mensagem para a gente, um tweet no Twitter, uma mensagem no Facebook. E também pode comentar aqui diretamente no vídeo que estaremos respondendo seus questionamentos. E logo de cara aqui no nosso time Mickey Web Team, o nosso time principal, fizemos 81,95 na última rodada e ficamos com patrimônio de 125,49 cartoletas. Até momentos mais escalados é o Pastor Ricardo Oliveira, o Grande Mitotel e também Diego, outro mito do Cartola. Lembrando que também temos aqui uma liga clássica, que é a nossa liga mito no Cartola. Desde já vamos aqui parabenizar os seis primeiros cartoleiros que pontuaram bem nessa rodada. Temos aqui PE, mito, São Lourenço, CTB, Raidex, o nosso outro time Mickey Web Barateza. Sim, depois vamos estar falando dele. Também temos aqui o Fora Bandeira FC e Fla Unig 27. Esses são os seis primeiros colocados da nossa liga. Se você quiser participar da nossa liga é só digitar lá mito no Cartola e entrar. Porque a liga é totalmente aberta e aqui de cara estamos com o nosso time principal. Temos a escalação 4-3-3, isso mesmo. Opa, a formação 4-3-3. E logo de cara temos aqui o nosso gol. Colocamos aqui Douglas Fridges do Bahia. E logo na lateral temos aqui Léo Moura, valorizou bem. Nino Paraíba também fez uma boa apontação. E para a nossa zaga temos ali Valdo e também logo a base do zagueiro do Internacional. Vitor Cuesta e para o meio de campo temos aqui o grande mito Otero. E também logo de cara ele já é o nosso capitão. Ele está valendo 14.8. Tem o Cartoletas. E o nosso outro meio de campo é o Matheus Fernandes. Também temos logo ali Richard do Fluminense que fez um gol em cima do Corinthians. E para o nosso ataque temos aqui três jogadores natos. Temos aqui Luan do Atlético Mineiro custando 13.16. Também temos outro mito Arthur do Ceará custando 5.92 cartoletas. E também Everton do Grêmio custando 11.71 cartoletas. E para comandar o nosso time vamos aqui de Marcelo Chamusca. E o nosso time principal ficou custando 113.45 cartoletas. Nos restando 12.04 cartoletas. Esse é o nosso time principal. E logo de cara vamos já mostrar a escalação do nosso time. Mico Web Barateza. Sim, também temos outro time Barateza. Beleza. Esse time o foco é sempre montar um ótimo time com menos de 100 cartoletas. E aqui temos a pontuação da nossa última rodada. Foi 88.25 cartoletas. E ficamos com patrimônio de 132.65 cartoletas. E o nosso time Mico Web Barateza. Vamos aqui também com Douglas Friedrich, René, Ayrton Lucas, Valdo e Bressan. Esses são os nossos jogadores que vão ficar na parte da defesa. E logo no meio de campo temos aqui também o Matheus Fernandes e o Mito de Novo Otero. Sim, escalamos ele que é uma ótima opção. Também temos outro meio de campo, Canteiros da Chapecoense para comandar o nosso trio de ataque. Temos aqui o pastor Ricardo Oliveira custando apenas 2.76 cartoletas. É uma ótima opção já que o Atlético Mineiro vai enfrentar o Vitória. E logo mais temos ali Arthur também custando 5.92 cartoletas. E o grande e jovem atacante do Fluminense custando 8.27 cartoletas. E também o nosso técnico aqui é o Marcelo Chamusca. Esse time Barateza ficou custando apenas 88.38 cartoletas. Se você está com pouca cartoleta, vale muito a pena prestar atenção nesse time, hein, galera? E pessoal, esse é o nosso vídeo para o dia e para a rodada. Não se esqueça de deixar o like, de curtir todas as nossas redes sociais. Compartilhe com todo mundo. Se tiver dúvidas, mande nos tweets. Entra lá no Facebook e comenta no nosso vídeo que estaremos respondendo vocês também. E no próximo vídeo estaremos falando das pessoas que deixaram mensagem para nós. Desde já agradeço a atenção de todos. E bora para a mitada na próxima rodada. Fui! Fui!